É a anima Me tira a paz, faz confusão Chega da medo, sabe o segredo do meu coração É sempre assim, sem avisar Me surpreende Demais pra mim, quando sei lá Chega e me rende Me devora, depois soube A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim, quando sei lá Chega e me rende Me devora, depois soube A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável o poder da paixão